Professores estaduais paralisam atividades por três dias, pedindo nomeação de concursados e aplicação do piso nacional sobre o salário básico da categoria. Presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, faz visita a presídio central de Porto Alegre. Governador Tarso Genro se emociona ao divulgar resultados de programas sociais. Eu estou acostumado a debates muito duros, debates políticos muito duros, mas não estou muito preparado para momentos como esse. Grafiteiros transformam o espaço público da capital em galeria de arte. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Os professores da rede pública do Estado iniciaram hoje paralisação de três dias. Eles reivindicam a nomeação dos profissionais aprovados no último concurso público e o pagamento do piso nacional como salário básico do magistério. A categoria não descarta uma greve por tempo indeterminado. Hoje foi quase total. Alguns docentes chegaram a comparecer aos estabelecimentos de ensino, mas não ministraram aulas também por falta de alunos. Avisados previamente da interrupção das aulas por três dias, os estudantes optaram por ficar em casa. Na Protásio Alves, 90% dos professores aderiram ao movimento nacional, segundo a vice-diretora Maria Flávia dos Reis. Na Júlio de Castilhos, alguns passaram a manhã parados na escola. Mas na secretaria, pais e alunos foram atendidos normalmente, apesar da insegurança quanto à recuperação das aulas perdidas. É ruim, porque não vou ter tempo de estudar. Não vou poder mais estudar. Eu não vou conseguir terminar o ano. Eu acho ruim. É muito complicado. A pessoa não perde o ano, mas perde muita matéria nesse tempo vago. A categoria reivindica o cumprimento da lei do piso nacional do magistério e exige a nomeação de novos professores. Segundo a presidente do CEPERS, faltam 7 mil professores em toda a rede estadual. E dos 13 mil docentes aprovados no último concurso público, menos de 5% foram nomeados. Nós temos estudantes que não estão tendo aula por falta de professores, ou começam mais tarde, ou saem mais cedo porque faltam professores. E o governo não nomeia aqueles que estão aguardando para serem nomeados. Nós defendemos o reajuste que consta na lei do piso, que é de acordo com o custo aluno. Para a secretária adjunta da Secretaria Estadual da Educação, o governo está cumprindo a lei do piso nacional. E a falta de professores é justificada por diversas razões. Um deles, a saída de uma hora para outra de um professor contratado que pode se demitir. O efetivo não faz isso, é um outro processo. Mas o contratado pode se demitir de uma hora para outra. Dois, a necessidade de uma substituição por algo emergencial. Não há nenhum professor de 40 horas que receba menos que o valor do piso, fruto de uma política salarial com duas pernas, digamos assim. Uma, que é o reajuste de 76%, onde tem 50% de aumento real para toda a categoria, indexado na carreira. E outra parte, que é o completivo. Ah, mas o completivo não é legal. O completivo é legal, é fruto de um acordo entre o Ministério Público e o governo do Estado. Com certeza o governo não terá trégua no ano de 2014. Hoje nós estamos visitando as escolas. Amanhã os 42 núcleos estarão realizando atividades públicas de denúncia. E na quarta-feira, então, nós temos um ato público estadual em Porto Alegre, com concentração às 10 horas na frente do CEPERS. Esse ano de 2014, ele tem uma peculiaridade, que é a questão da Copa. O calendário está ajustado bem no detalhe, o ano letivo teve que começar mais cedo. Então, no caso da recuperação, terá que ser visto no detalhe os dias para que isso aconteça. Não está dado que será aos sábados, poderá até ser aos sábados, mas não é uma coisa já pacificada. Poderá também o ano letivo ter que ser estendido para além de 19 de dezembro. E os servidores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul entraram em greve hoje por tempo indeterminado. A paralisação, que tem abrangência nacional, atinge aqui no Estado também os funcionários da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Os trabalhadores reivindicam, entre outras coisas, a definição de data base e de uma política salarial permanente para a categoria. A greve pode afetar o atendimento ao público externo e interno das instituições, incluindo o funcionamento de bibliotecas, laboratórios e secretarias. A presidenta Dilma Rousseff empossou hoje em Brasília seis novos ministros, entre eles dois gaúchos que vão comandar as políticas para o setor primário do governo federal. O petista Miguel Rossetto, que estava na presidência da Petrobras Biocombustível, voltou ao comando do Ministério do Desenvolvimento Agrário, posto que já havia ocupado no primeiro mandato do presidente Lula. Já o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Nery Geller, indicado pelo PMDB, assumiu a chefia da pasta. Defesa de jovens indiciados nos protestos do ano passado questiona provas apresentadas pela Polícia Civil.